O que é isso? O que é que você quer? Como é que você passou? Por acaso você é minha mãe? Eu só tava perguntando. Eu estava trabalhando. Isso é uma coisa que vocês não sabem fazer. Trabalhando? É isso aí. Eu estava carregando caixotes pro supermercado, bobalhão. Belo trabalho. E daí? Eu estou economizando pra comprar um carro pra mim. Você quer saber o que é? Olha aí o Danny! Danny, 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 Danny! Danny, Danny! É, Danny! Danny! O que é isso? Opa! Opa! Como é que você tá? Olha aí! Você viu muita garota nova por lá, Danny? Dois de sempre. Todo mundo conhece. O que você andou fazendo durante o verão, hein, cara? Muita praia, muito sol e muito duro. É. Eu já entendi. Não é fácil com todas aquelas garotas pegando no teu pé. A única coisa que pega no teu pé é frieira, cara. Que se não chateia, putz! Ei, 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 Danny! Como é que é? Muita gente lá na praia, né? Hein? Hein? Olha! Foi incrível! É. Eu conheci uma garota, sabe? Ela era muito legal. Legal mesmo. Eu sei. Quer dizer que ela, então... Ah, olha. Como é, cara? Você só pensa nisso! E tem coisa melhor! Ei, espera aí! Eu sou bem? Está ótima! Estou tão nervosa! Ah, você está excelente! Então, aqui que é um rider. É. Você vai gostar. Eu adorava outro colégio no estado. Eu nem queria estar lá agora. Eu me sinto meio deslocada. Por quê? Você tem psoríase? Tá legal. Tchau! Bom, vamos começar tudo de novo. É, mas desta vez somos bem mais velhas. E vamos comandar o colégio. Ô, Jan! Não seja tão adolescente. Nós somos adolescentes. Mas não temos que demonstrar. Tá legal, garotas? Vamos à luta. Blanche, sabe onde estão os novos horários? Sim, senhorita Magui. Eu já vou pegar os horários. Ótimo! Eles vão ficar bem manchados. Aqui estão eles. Se fosse uma cobra, tinha me mordido. Blanche, estes são os horários que não conseguimos achar no semestre passado. Quem sabe no ano que vem você encontre os destes. Peguei o Koenig novamente. Ele está aqui há mais tempo do que eu. Hoje é o primeiro dia de aula e meu óleo de rícino já desapareceu. Quantos dias faltam pras férias do Natal? Oitenta e seis. Oitenta e seis? É, eu tô contando. Posso ajudá-la, querida? Ah, é meu primeiro dia no colégio e eu não sei direito onde eu devo ficar. Ó, bem-vinda ao Raido. Terá que preencher alguns formulários? Mas você me dá licença um instantinho que eu volto já já e ajudo vocês. Espere-se, hein? Rapazes, por favor. Por gentileza, tem um lápis, por favor. Ah, sim, querida. Aqui está.